Quer diversão? Se inscreva no nosso canal e ative o sininho. Hum, essa é a brincadeira que eu mais adoro, Lilo. Eu sei, né, amantinha? Porque você é sempre desesperada pra comer. Mas eu adoro ver o programa de Masterchef Júnior e as crianças cozinham pra caramba, né? Igual a gente cojinha aqui em casa. Ai, amandinha, quem cojinha aqui em casa é a mamãe, nem é a gente, né? Mas agora até a gente pode aprender com esse kit maravilhoso. É isso mesmo, meninas. Nós temos aqui um kit super legal do Masterchef Júnior. E tem várias comidinhas incríveis que a gente vai poder brincar e fazer comidinha pra nossas bonecas. Hum, parece super legal, né, mamãe? Sim, amandinha, é super legal. A gente vai abrir aqui e vai mostrar todas as comidinhas que tem aqui dentro pra gente brincar de Masterchef Júnior. Oba, o que eu mais vou gostar da brincadeira é de comer. Mas, gente, você aí? Isso mesmo, você que tá me joiando tanto. Você já é nossa que ancha? Não é? Só é nossa que ancha quem se inscreve no nosso canal. Corre aqui, então, pra se inscrever e já ativa o sininho pra você ver tudo de legal que acontece aqui. Mostra lá pra gente, mamãe. É isso mesmo, meninas. E olha só que legal. Tem várias coisas legais do Masterchef Júnior. Tem essa bancada que depois a gente vai mostrar pra vocês em outro vídeo. Panelinhas super fofas. As nossas comprinhas. O empratamento. Pra colocar a comidinha num pratinho. Ficar super linda. E também um joguinho de provas. Hum, quem quer ver a Amandinha jogando esse joguinho, já vai deixando muito like aqui pra gente saber que vocês querem ver a Amandinha na cozinha. A Amandinha na cozinha vai ser super divertido. Vamos ver o que temos aqui. Muitas coisas legais e divertidas. Uau, uma cesta enorme. Aqui tem uma cesta vermelha super grande. Tem aqui um saco cheio de comidinhas. Mas aqui dentro ainda tem mais alguma coisa. Sim, tem várias cartelas de adesivo. Olha só que legal. Farinha de trigo. Tem outras aqui. Vou tirar todas daqui. E a gente vai começar a montar a nossa comidinha de Masterchef Júnior. Quanta comidinha legal. Olha só o que temos aqui pra gente poder colar. Tem aqui o molho de tomate italiano pelado. Tem também chocolate 70%. Deixa eu tirar esse aqui que é uma caixinha de chocolate super divertida. Vai dar pra gente brincar de Masterchef Júnior e fazer a comidinha pras nossas bonequinhas. Vai ser super divertido montar esse kit. Na hora de brincar vai ser mais divertido ainda. É só dobrar as laterais bem assim. É super facinho de montar essas caixinhas. A gente encaixa bem aqui essa parte do ladinho. E vai montar uma caixinha de chocolate 70%. Olha que legal. Eu adorei esse brinquedo, hein? E as meninas também vão adorar. Vai ter várias receitinhas aqui no nosso canal. Com esse brinquedo super legal do Masterchef. Queijo parmesão ralado. Hum, eu adoro queijo parmesão. E as meninas também fazer uma massinha, um macarrãozinho e colocar o queijo parmesão. Fica muito bom. É um toque final muito delicioso. No prato que as meninas vão preparar como Masterchef, hein? Se vocês querem ver as meninas aqui de Masterchef. Já deixam seu like. E no final do vídeo compartilhe com seus amiguinhos. Pra todo mundo ver que aqui vai ter muita bagunça na cozinha. Comidinha que as meninas vão fazer super gostosas. Mais uma comidinha. Esse aqui eu acho que é um temperinho, né? Um temperinho pra algum tipo de comidinha. Que vai ficar super gostoso. É bem facinho de montar e divertido. E as meninas já estão ansiosas pra brincar de Masterchef Júnior. Que comidinha vocês gostariam que as meninas fizessem? Eu acho que elas poderiam fazer um macarrão com molho de tomate. Ia ficar super gostoso. E todo mundo gosta, né? De macarrão. Olha que legal esse aqui. Esse aqui é de risoto. É um arrozinho que se chama arbóreo. E é muito legal pra fazer risoto. Pode fazer risoto de camarão, de carne, de palmito. Eu acho que o que as meninas mais gostam é de carne. Mas eu gosto mais do de camarão. Hum, eu adoro camarão. Vamos montar aqui. Pra gente montar a nossa cozinha super linda. O risoto já tá montado. Vamos para o próximo. E temos aqui algumas verdurinhas super gostosas. Tem uma faquinha. Essa verdurinha aqui é creque-creque. O barulhinho é super legal. Dá pra fingir que corta de verdade. Tem um tomatinho. Esse aqui eu acho que é um pãozinho. Também é creque-creque. Aqui tem algumas latinhas. É só tirar o adesivo bem aqui. E agora eu vou colar bem aqui, olha. Só medir nessa parte de cima. Ajeitar aqui na parte de baixo. E agora é só colar aqui. Olha como ficou fofo. Tomate italiano pelado. E é do Masterchef. Creme de leite também. Eu adoro comer salada de fruta com creme de leite. Eu não gosto de salada de fruta com leite condensado. Eu prefiro com creme de leite. Vou colar bem aqui. Vai ficar super fofinho. Olha que gracinha que ficou essa latinha também, hein? E tem mais um aqui que é creme de aspargos. De aspargos verdes. Também é muito bom. Essas receitas de Masterchef vão ficar super saborosas. As meninas vão fazer uma receita muito legal. E vocês podem repetir em casa para as suas bonequinhas. Aqui também tem pimentão. Também faz creque-creque. Cebola. Olha que cebolinha mais fofa. Também dá para cortar. Que bonitinho. Tem esse aqui que é um limãozinho. Todos fazem o barulhinho de creque-creque. Cenoura. Olha que cenourinha mais bonitinha. Vamos cortar. Creque-creque. Adorei essa cenourinha. Essa aqui é uma ervilha. Tem duas ervilhas. Olha que coisinha mais linda essas ervilhas. Eu adorei. Ela sai aqui também. Olha só. Você pode tirar para colocar na panelinha. Na hora que você for fazer a sua comidinha. Tem também bananinha. E a bananinha também é creque? É sim. Também é creque-creque. Vai ficar uma feirinha super completa. Abacaxi. Esse abacaxi já está até sem coroa. Olha que fofinho. Vamos ver se ele também faz creque. Sim. Também faz creque. E aqui temos uma berinjela. Hum. Eu adoro lasanha de berinjela. Creque-creque também. A cestinha de compras é super grande. Cabe muita coisa. Eu vou arrumar tudo aqui. Que nos próximos vídeos nós vamos cozinhar com essas comidinhas. Vou arrumar o limãozinho. O abacaxi. Cenourinha. Berinjela. As ervilhas super fresquinhas. Cebola. Bananinha. Pimentão. Tomate. Pão. Eu acho que isso aqui é um pãozinho, né? Aqui é um açúcar mascavo. Creme de aspargos. Leite condensado. Creme de leite. Tomate italiano. Cacau top. Para fazer bolinhos. Queijo parmesão. Hum. Que delícia de macarrão, hein? Esse aqui é um macarrãozinho penny. Outro achocolatado super gostoso. Farinha de trigo. E arroz arbóreo para fazer risoto. Hum. Em breve a nossa cozinha masterchef vai estar toda montada. E as meninas vão preparar várias receitas gostosas. Hum. Que delícia. Ai. Eu estou doida para alimentar as receitas. Ei. Você aí por acaso quer ver nossa receita? Quer? Se você quer que atua. Não esquece de dar seu like. Para a mamãe saber se vocês querem um monte de receitinha legal. Se inscreve aqui, hein, criança. Um beijo. Até o próximo vídeo. Eu tive um sonho maravilhoso. Amantinha, eu também tive um sonho maravilhoso. E o que você sonhou, Lilo? Ai, eu sonhei que a gente estava assim, cheia de espuma. Lilo, eu sonhei a mesma coisa. Que a mamãe deixava a gente brincar e fazer muita bagunça na espuma. Será que vai se tornar realidade, Amantinha? Não sei. Vamos pedir para a mamãe. Vamos sim. Ai, será que a mamãe vai descer? Lilo, eu tenho um plano. Qual foi o plano, Amantinha? Fala, 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 fala. Bem, difícil é falhar com o meu plano e com essa aqui atura com esses cabelos tudo para cima, né? Ai, Amantinha, deixa eu ser bestada. Você não vê que eu biguei com a escova? Então tá, né? Ei, amiguinho, não esquece de se inscrever aqui no canal, hein? Isso mesmo, é já ativar o sininho. O que você acha assim da gente pedir para a mamãe aquela espuma que ela compor? Tem uma espuma de limão com selo de limão e outra com selo de celeza. Isso mesmo, a mamãe falou que qualquer dia, sim, um dia ela ia brincar com a gente, com aquilo. Ixi, então um dia chegou, né, Lilo? Acho que sim, vamos lá pedir para a mamãe, vamos! Ih, Lilo, você viu só a mamãe, tá trabalhando. Será que ela vai brigar com a gente? Não, nem a bestada. A mamãe nunca briga com a gente, ela gosta de bagunça também, vamos lá. É, Nijo, até que a gente deu bem, vovola. Mamãejinha, o que você tá fazendo? Tô trabalhando, Lilo, por quê? Ah, eu queria fazer uma coisa. Hum, já vem marmota, né? Não, mamãe, não é nenhuma marmota, não. Hum, o que vocês querem, amandinha? É assim, mamãe, não tem aquela puma? Qual puma? Aquela puma que você compor de fazer bagunça. Ah, espuma. É, mamãe, você podia brincar com ela, né? Ai, amandinha, mas a mamãe tá trabalhando agora. Ah, mamãe, é só um pouquinho. Ai, tá bom. Oba, oba, a nossa mamãe é só. Viu, Lilo? Eu falei pra você que a mamãe adora uma bagunça. Mas primeiro as senhoritas vão trocar de roupa e vão colocar o maiôzinho. Lilo, olha aqui o seu maiôzinho. Tá bom, mamãe, eu uso o maiôzinho. Pra fazer bagunça, eu uso tudo, porque eu fico desesperada. A nossa bagunça de hoje vai ser com isso aqui, olha. Esse aqui é um spray muito legal, porque ele tem aqui dentro uma espuma. E essa espuminha aqui tem um cheiro de limão. Então eu acho que vai ser uma bagunça bem divertida. Até porque aqui em casa o que mais as meninas gostam é de fazer bagunça. E esse aqui também. Só que esse aqui tem um cheirinho de cereja. Ele também parece ser bem divertido. Será que a cor desse aqui é rosa e desse aqui amarela? Hum, vamos ver já já. Vamos bagunçar com as meninas. Lilo, você vai ser a primeira a escolher. Qual cor que você quer? A rosa, que tem um cheirinho de cereja, ou a amarela que tem cheirinho de limão? Hum, cheirinho de limão, cheirinho de cereja. Bem, eu acho que eu vou querer de limão, mamãe, de limão, de limão. Então tá bom, vamos ver como que é. Deixa a mamãe sacudir bastante. Ixi, mamãe, sacode. Agora acenda bem aqui pra mamãe colocar em você, Lilo. Lilo, eu acho que você vai parecer um monaco de neve. Eu também acho. Então vamos ver como vai ficar essa bagunça, hein? Ixi, mamãe, vamos fazer bagunça. É só apertar aqui que a espuminha vai sair aqui, ó. Então vamos lá, Lilo. Ah! Ah, mamãe, que legal! Olha a espuminha, Lilo. Ih, mamãe, eu tô gostando que meu cabelo tá ficando gassão. Mamãe, é minha vez. Tá bom, Amandinha, senta aí, então. Ah, Lilo, tá parecendo um elefantinho. É verdade, olha aqui a tromba do elefante. Querem mais, meninas? Claro, queremos mais bagunça. Mais bagunça pra Lilo. Ah, mamãe! Ah, Lilo, olha só que bagunça, Lilo. Agora show eu, mamãe, show eu. Vamos lá, Amandinha. Ah! Ih, o cheiro tá muito, muito forte aqui em casa. Vamos lá, Lilo. Ai, mamãe! Tá gostando, mamãe, tá geladinho. Olha só como é que tá o cabelo da Lilo. Mais bagunça, Amandinha. É, mamãe, mas eu gosto que eu gosto. Essa que eu sei de espama, eu gosto. Olha só que bagunça. Dinha, eu tô achando legal essa espuma. A minha tem o selo muito bom de limão. Ai, a minha tá muito celosa de celeza. Beleza. Ei, Lilo, cadê você, Lilo? É até aqui, mamãe! Não tá ardendo o olho, não, Lilo? Tá não, mas é que nem arde o olho. Ah, então tá. Olha como essas minhas meninas estão. E a espuma é bem fofinha. Olha só como ela é fofinha. Ai, eu adorei essa espuma. Parece um slime, mas é diferente. E olha só, misturando assim, faz muita bagunça, muita bagunça. Vamos misturar, meninas, as espumas. Vamos misturar e fazer bagunça. Só um pouquinho mais de bagunça. Ah, esse aqui não saiu muito bem. Um coração... Não ficou um coração muito legal. Chuva de espuma! Ei, mamãe! Olha só que bagunça! Meu Deus do céu! Tá criando um monstro! Ai, essa espuma é muito fofinha. Ai, vocês não sabem como é bom brincar nessa espuma. Até agora. Obrigado. Boa tarde.